Salve Família São Binário, Firmeza, aqui é o Jorge Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar os meus sintetizadores favoritos Que eu uso pra criar qualquer tipo de música E nesse vídeo específico eu vou criar um synthwave mais dark Utilizando esses plugins Então vamos lá Criar aqui um novo song, vou colocar o nome aqui de Synthwave Dark Beleza 105 bpm, beleza Isso aqui são meus sintetizadores favoritos Coisa pra caramba já, né? Tem um sintetizador de tudo quanto é tipo aqui Então pra começar esse synthwave Eu vou iniciar pela linha do baixo, tá? Do bass Pra isso eu vou utilizar aqui a simulação do Juno 60 Que é esse sintetizador aqui com nome bem estranho TAU-U-NOW-LX É a simulação do clássico Juno 60 Que é bem honesto, é bem legal na minha opinião Eu não sou tecladista, né? Mas eu gosto muito desses timbres Desses sintetizadores E conheço bem a sonoridade deles Eu gosto muito desse plugin Porque ele é muito leve E tem um som muito bom Assim, eu não vou criar uma música completa Eu vou criar só três compassos mesmo, né? Suficiente pra gente ter ideia da qualidade desses plugins e tudo Esse foi que data que eu vou começar Eu vou começar com 1, né? Ok Primeira coisa Vou botar um LFOzinho aqui Só pra dar uma onda interessante Abrir aqui o outro oscilador Aqui de nós Só pra dar um impacto Só que eu filtro aqui mais ou menos de 5 Uma ressonânciazinha Check-in gate Deixa o ataque rápido E vamos sequenciar aqui qualquer coisa Vou botar aqui Três compassos, tá bom, né? Quatro compassos Pronto Quatro compassos Tá ótimo É só isso aqui, tá bom Depois eu saio intercalando as notas Agora pra fazer a batida Eu vou utilizar um instrumento virtual É uma simulação de All In Drum Que é um tipo de bateria que eu gosto muito E é muito utilizada nesse tipo de música Foi bastante utilizada na década de 80 E até hoje Esse plugin simula de uma forma tão incrível Os detalhes dessa drum machine Que você pode até carregar os programas originais Da All In Drum Dentro desse plugin Eu tenho alguns programas aqui Você pode carregar aqui nos slots de cada um Eu já tô com o preset aqui dele salvo Inclusive o Kik e Snare São custom, né? Que é de um programa original mesmo Da All In Drum Vou deixar ele multitrack Multi, né? Pra ele sair em canais individuais aqui no mixer E abrir aqui os canais Abrir aqui todos os canais Ok, então agora Kik, Snare, tá tudo saindo separadamente Vamos lá criar isso aqui Vou criar um Pattern É só um Pattern mesmo Vou criar aqui o Padrão GM Drums Bora daqui na V-Drama Aumentar aqui Mexer aqui em alguns parâmetros Beleza Bem dark, né? Beleza Agora vamos fazer aqui uma cama, né? Tipo um Pad com alguns Strings Eu vou usar o Jupyter pra isso Que é um clássico também Principalmente pra esse gênero Assim, cara Ele é quase obrigatório Tem vários plugins Que simulam isso Tem várias empresas, tá? Eu tô usando aqui a versão da Holland Mesmo que É a empresa original mesmo Do Jupyter original E a melhor simulação que eu acho Assim, cara Que eu encontrei Foi da própria Holland Já testei vários Testei o Rio Rio Diva Testei o da Arturia E tal Mas o da Holland Foi o que mais me convenceu É um pouco mais pesado Do que os outros Mas o som, cara Vale muito a pena Shift C aqui Pra fazer uma contagem antes Testei o Rio Rio Diva Aventar o ataque um pouquinho Aqui dessa nota Só pra aparecer melhor Aqui essas duas notas Ótimo Clipando um pouquinho Mas não tem problema Na hora da criação Nem me preocupo muito Com esse negócio De clipar De mixagem Vamos abaixar só um pouco Aqui todos os faders Aproveitar e colorir aqui A bateria Tirar alguns conflitos Fazer um duck natural, né? Agora eu vou abrir Com um string de Melotron Porque é um timbre Que já vem com som de fita De flutter e tal Então tem um Geralmente um som Bem nostálgico Não vou abrir aqui Já um preset de strings E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou abrir aqui um sintetizador que eu tô gostando muito, que é o Dune 3. Vou aqui no soundbunk da versão 2, tem um zap aqui bem legal. Aumentar só um oitavo aqui. Vamos dar um halftime aqui só pra ver como que fica. A CIDADE NO BRASIL Vou colocar um leadzinho aqui agora com o Maitai, que é um sintetizador que já vem no Studio One. Acho que é a única coisa de fábrica que eu tô usando aqui. Música Música Tá bem psicodélico. Cara, mais strings. Eu quero mais strings. Eu quero deixar esse troço bem dramático. Por isso que agora eu vou usar o OpEx Pro. Já vou cair no preset aqui pra não perder tempo. Bom... Só aumentar aqui o ataque dele. Deixa eu deixar um ataque mais... Música Agora vou botar aqui só uma frasezinha no DX7 clássico da Yamaha, né? Não tem o que se move aqui. Música Ótimo. Música Ah, muito drama, muito drama. Vamos agrupar essa bateria. Música Música Outra coisa, cara. Vamos dar uma textura nessa Snare aqui. Pra ela ficar mais impactante. Música Mais analog sound assim, uma saturadazinha, uma compressão. Música Vou botar um Plate aqui também. Começar o Plate pela Snare. Música 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 Compressorzinho na massa, né? Para dar um glue. Música Vamos de Iron. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto